Música E aí, 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 2P do D&D Bota pra girar, moleque mal Música O bonde, o bonde é enjoado, o bonde é enjoado Com a gente ninguém pode botar o filmador Pra nós virar big brother O bonde é enjoado, o bonde é sensação A tropa do Acari, o menor tá pesadão De dia é só a cá, aqui plantão tem dois Tu pode vir de noite, tu só vai ver meia dois Acari tá pesadelo, e plantão tem dois De dia é só a cá, de noite só meia dois Acari tá pesadelo, e plantão tem dois De dia é só a cá, de noite só meia dois Tá, 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 milhão, tá três Tá, tá, milhão, tá três Três, 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 três Três, três, três Três, três, três E aí, 2P do D&D, tu trabalha pra quem? Trabalho pro DCP, porra O bonde é enjoado, o bonde é enjoado Com a gente ninguém pode botar o filmador Pra nós virar big brother O bonde é enjoado, o bonde é sensação A tropa do Acari, o menor tá pesadão De dia é só a cá, aqui plantão tem dois Tu pode vir de noite, tu só vai ver meia dois Acari tá pesadelo, e plantão tem dois De dia é só a cá, de noite só meia dois Acari tá pesadelo, e plantão tem dois De dia é só a cá, de noite só meia dois Tá, 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 milhão, tá três Tá, tá, milhão, tá três Três, três, três Três, três Três, três Três, três 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 Obrigado.